A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem priorizado um ensino digno e de qualidade para as crianças da rede municipal, que vai desde a sala de aula até as atividades práticas fora de sala, que servem como um complemento para o que está sendo aprendido. Nesta segunda-feira, estivemos na Escola Municipal Vovó Mocinha, no bairro Xavier Maia, para verificar a contação de história que acontece mensalmente na instituição. Segundo a contadora Gorete Areal, já são mais de 12 anos desempenhando esse trabalho, que ela realiza com tanto carinho e apreço. A funcionária ressaltou ainda que mensalmente uma temática é combinada com a direção da escola para ser trabalhada. E este mês, por ser alusivo à Festa Junina, a história criada por ela foi a origem da Festa Junina e o espantalho. Nós pesquisamos em vários lugares uma história que falasse da originalidade da Festa Junina, né? Então eu fiz essa pesquisa e combinei com meus dois companheiros e escrevi a história e estamos contando para as crianças. Eu me sinto muito feliz. Cada mês tem uma história diferente. E aí a gente programa tudo bem antes, com figurino, com adereços, com tudo mais. A gente programa todo mês, tem uma história diferente. Segundo a diretora da escola, Saira Moraes, a presença de uma biblioteca nesta fase de aprendizagem é de suma importância para despertar o interesse das crianças pela leitura. A gestora aproveitou para destacar que, dentre os projetos em execução na escola, um deles é diretamente voltado para a cultura, onde se encaixa a Festa Junina. Nós recebemos muitos paradidáticos, nós recebemos materiais. É tanto que a nossa biblioteca hoje está bem montadinha assim, por conta disso, né? Os livros que a gente tem recebido, toda a estrutura, né? E a prefeitura nos ajudou também a montar a nossa biblioteca, porque nós não tínhamos só a biblioteca para crianças. A gente conseguiu fazer essa biblioteca já com o apoio deles, né? Então tem nos ajudado nessa parte. A gente entra aí com o desenvolvimento do projeto e eles com toda a estrutura. Ao verificarmos a empolgação dos estudantes, resolvemos perguntar o que eles tinham achado desse projeto. Eu amei. Eu gostei da história do Fiverito e dessa. Eu gostei da história. O homem colocou o espantalho lá para espantar os passarinhos. Aí ele ficou triste. Eu achei muito legal. A minha parte preferida, aquela é a que o passarinho convidou ele para uma festa. É? Você gostou? Gostei muito. Qual é a nova? Mil.